Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV hoje com uma notícia muito boa, o nosso cantor Cristiano Neves teve alta nesse dia 17 de fevereiro do Beneficência Portuguesa, ele foi pra casa, ele gravou um vídeo muito emocionado e você vai acompanhar aqui no nosso canal agora, essa notícia é muito boa, fala guerreiro! Olá minha gente querida, beleza? Tudo bem? Primeiramente quero agradecer a Deus mais uma vez aí por tudo que eu passei aqui no hospital, tá? E agradeço a você aí pela oração, pelas orações muito obrigado, só Deus sabe a minha felicidade de estar indo pra casa agora hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, tá? Muito obrigado pelas orações, muito obrigado a você que estava confiando aí, confiante aí que eu ia se recuperar, ia pra casa, enfim, realmente aconteceu, viu? Com a minha fé, a minha fé em Deus é muito grande, muito grande, se você acredita em Deus, continua acreditando, viu? E realmente ele existe, tá? Ele tá aí ó, no teu coração, se você confiar muito mais nele, ele vai ajudar você, tá bom? Mais ainda, um beijo pra você, pra toda, todos os familiares, todos os meus fãs, as minhas famas, o pessoal dos grupos, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, TikTok, tá bom? Muito obrigado, meus de coração, é... sou emocionado realmente, isso aí eu sei o que eu passei, viu? Passei 12 dias entubado, mais 3 sedado, depois fui pra UTI, tá? Recuperar, e depois desci pro quarto, e hoje tô indo pra casa, é... obrigado Deus, mais uma vez, de coração, olha gente, obrigado. Tamo junto, é nós, Cristiano Neves. Então é isso, gente, agora o nosso cantor Cristiano Neves, ele vai apenas se recuperar, vai ficar em casa tomando seus medicamentos, e em breve estará, com certeza, realizando os seus projetos. Hoje, nesta sexta-feira, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva, né? Deixa o seu like, o seu joinha, pra gente interagir sempre aqui no nosso canal, no JNTV. Um beijo, um abraço do José Nildo, obrigado pelas orações, que valeram muito! E aí Tchau.